Olá, danadinhos e danadinhas, bem-vindos ao meu canal, ao nosso canal, nosso encontro marcado de terça-feira, só que não é um encontro marcado, sobre identidade de gênero, homofobia, sobre como a família lida com o fato de você se assumir gay, então um vídeo muito importante para o canal, e de repente o vídeo foi excluído e não se sabe como alguém, algum desavisado do mundo, que não deve ter nada para fazer, entrou na minha conta e excluiu primeiro um vídeo, e aí eu achei até, falei, cara, será que eu estou louca, eu que excluí esse vídeo e tal, e aí fui ver, cara, não, não tinha sido eu que tinha sido excluído, que tinha excluído o vídeo, entendeu? Então esse vídeo é um vídeo muito importante para o canal, eu dividi ele em duas partes, eu vou postar a primeira parte hoje, e a segunda parte eu vou postar amanhã, tá? Hoje é Felina e a Psy, amanhã é Ramon e Sophie, ok, meus amores? Um beijo! Olá, danadinhos e danadinhas, tudo bem? Eu sou o Marcos, mais conhecido como Psy, outros me conhecem como Neto, outros me conhecem como Makeup MRV, sou maquiador, tenho 27 anos, sou uma pessoa não binária, e é um prazer estar aqui hoje, né, com vocês aqui no canal da Dana, né, isso é muito importante ter esse espaço mesmo, para as pessoas LGBTQI+, onde elas podem se expressar, e elas podem levar conteúdos para vocês. Então, né, eu sou o João Pessoa, da Paraíba, eu nasci lá, e me mudei para o Rio quando eu estava prestes a fazer 18 anos, a minha infância então foi toda lá, né, e eu tenho cinco irmãos, onde eu tenho dois adotivos, no primeiro casamento do meu pai, no meu segundo casamento do meu pai, eu e minha irmã mais nova, então minha vivência toda foi com ela, eu não tinha muita aproximação com os meus outros irmãos, por conta de famílias e outros problemas, mas a minha infância foi uma infância muito boa, assim, eu fui criado com bicho, eu fui criado com galinha, cachorro, papagaio, periquito, viado, e é isso, e foi super de boa a minha infância, e é só isso. Era um pouco difícil lidar com a identidade, porque eu era evangélico, mas eu já tinha jeitos femininos e tal, e era muito difícil naquela época, porque eu já morava ali, já uma cidade muito pequena, então as pessoas já tinham uma mentalidade muito pequena, e eu também não me via como uma pessoa gay, né, eu me via como uma pessoa não binária, eu não tava naquele gênero, né, eu não me sentia tanto homem quanto mulher, eu fluía entre os gêneros, e as pessoas não entendiam aquilo, e eu como criança também não entendia. Foi complicado, mas eu acho que eu não sofri tanto preconceito na escola, tem gente que sofreu muito mais, eu tive esse privilégio de não sofrer tanto, mas é porque eu também era grande, eu brigava muito na escola, então as pessoas também já tinham aquele medo, mas as pessoas me respeitavam. O fato de eu sair da minha cidade, sim, tem a ver com o meu gênero, tem a ver com a minha sexualidade, porque é uma cidade muito pequena, então as pessoas lá não conseguem entender realmente, de fato, o que eu quero demonstrar, como eu quero expressar meu corpo pra sociedade. Então as pessoas, elas começam a te ver como um esquisito, sabe assim, como uma parada que não é, não tá na sociedade, sabe assim, eles querem te excluir, e eu me sentia que eu precisava sair dali porque eu queria explodir, sabe assim, era um sentimento que eu tinha dentro de mim, queria conhecer novas pessoas, novas culturas, eu queria estar em outro ambiente, não naquele ambiente, porque eu me via que aquilo ali não era pra mim, e eu precisava realmente sair daquele, tipo uma borboleta quando eu saí do casulo, pra poder, então eu precisei sair realmente pra poder ter a minha vivência aqui, assim. Uma frase que sempre me magoa é quando alguém chega pra mim e fala assim, ah, eu também tenho até um amigo gay, mas ele é menos afeminado, ele é mais normalzinho, e aí eu me paro e me pergunto, o que seria esse normalzinho, sabe? Eu me enquadro no anormal, é isso? Eu sou uma doença? Eu sou uma pessoa que não me encaixa? Por qual motivo? E aí tem gente que ainda fala, ele é normalzinho e menos espalhafatoso, sabe? Então é isso, o meu gênero, ele acaba colocando em questão as pessoas e me tirando da posição do normal e me levando pra posição do esquisito, do engraçado, do feia, do, ah lá, a bichinha e não sei o que, porém, 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 outros palavras que colocam, né? Então eu acho que é isso que me fere. Olá, danadinhas e danadinhas Eu me chamo Felino Mas assim Em relação ao meu nome, eu não tenho muito problema Quanto é isso, porque Eu sei que tem gente que trata no feminino E trata no masculino E isso não vai deixar de me importar tanto Porque continuarei sendo trans Então isso é uma coisa que Não me causa tanto distúrbio Mas eu prefiro que me chame de Felina E Feline Dependendo, entendeu? E é isso A respeito da minha infância Eu acho que eu tive a minha infância Um pouco dura Mas ao mesmo tempo eu tive uma infância também Que me contemplou Eu tive uma boa infância Eu sofri muito preconceito De pessoas e tudo mais E eu acho que eu aprendi sempre A lidar com essa questão De quem eu era E como eu era E é excessivamente também Eu acho que eu acarretei muita coisa Para o que eu sou hoje Sabe? Assim, tipo Essa questão de Artes Gostando muito de desenhos E contos de fadas Eu acho que isso tudo me levou Para esse universo Assim E Eu acho que sempre tive Muita coisa boa Porque Eu sou filha única Então, assim Isso é uma coisa boa também Mas, sei lá Tipo Também pode ser ruim Porque às vezes você quer só Uma divisão De funções Uma divisão de pressão Em cima de você Então Desclaro que ser filha única Não é tão bom assim Mas eu acho que tive uma infância Assim Mais ou menos Eu acho que Eu não digo que foi muito boa Mas foi uma infância legal Aprendi muita coisa No período da escola A gente Quanto LGBT Sofre muito bullying E Eu sofri bullying Na escola Mas eu também Lembro De uma fase Assim Na adolescência Que eu era a pessoa Que também fazia bullying Com as pessoas Porque, assim Eu descobri uma forma Né Quanto quem eu era E tudo mais E tudo que passava De não passar mais por isso E como que eu lidava Com essa situação Eu Comecei a fazer também Com as pessoas Que faziam bullying comigo Então Eu via que A circunstância A circunstância do bullying Chegava até mim Acontecia E aí eu transformava aquilo Para outra pessoa Ao invés de eu impedir Que eu acho que é uma coisa Que era mais Assim Com maturidade Você consegue entender Eu Acabava apoiando E fazendo isso Com outras pessoas Tipo assim Ah, vou passar por essa pessoa Aqui Porque Eu acho que Ela vai saber lidar Mais com isso Então, tipo Eu Tentava dar um jeito E aí percebi Que falando com todo mundo Fazendo a boba Palhaça Para as pessoas Eu conseguia Meio que me esquivar Dessas coisas Né E assim Eu acho que Uma coisa Para falar de escola Assim E sobre gênero Também Eu acho que Quando eu era da escola Eu era gay Entendeu Eu ainda não estava entendendo Que o processo de trans Estava acontecendo comigo E que eu era feminina Sabe Já era uma Uma mulher trans Só que Para eu entender isso Tipo Eu precisei me desconstruir Demais Entender que Na verdade O que aconteceu comigo Era isso E E as circunstâncias Acabaram me levando Para esse ponto Assim Então eu acho que É basicamente Isso Assim Eu acho que na escola Eu sofria muito bullying Mas eu também fazia Eu acho que Eu prefiro falar a verdade Porque É muito duro Quando você sofre bullying Você sente aquilo Fortemente E você só fica Daquela forma E aí Quando você Percebe o que é o bullying Como ele é feito Você acaba Aderindo a ele também E transportando ele Para outra pessoa Eu acho que foi basicamente Isso que eu fiz Assim E foi uma coisa Muito ruim Porque Na verdade Eu não queria fazer Foi um método Que eu usei Para eu não sofrer tanto Assim Sabe Foi o único método Que eu tive E sobre a questão De gênero E tudo mais Assim É Eu fui descobrindo Isso Sabe Conforme eu ia me vestindo Como mulher E Conforme eu ia sentindo As coisas E tipo Eu não me via Como gay Entendeu Eu nunca me vi Como gay Eu sempre me vi Desse jeito Só que Tem várias questões Que agregam Dentro disso E aí Você fica Se perguntando E Chega um momento Que não tem como Mais Sabe É você lutar Contra um Mutante Sabe Que Está dentro de você Sabe É uma coisa Muito Orgânica Sabe E eu acho Que é por esse ponto Assim Que a gente Coloca essa questão De gênero Assim Muito À frente Sabe Tipo Que é uma coisa Que Realmente Já vem com a gente E que a gente Muitas das vezes Não tem nem escolha De falar Não é isso Mas Na verdade é E assim Sobre a minha casa Por exemplo A minha família Em relação À minha transição E Tudo que tem Acontecido Comigo Assim De mudanças E tudo mais Eu Acho que Acontece Da seguinte forma É Tipo Você Você Começa Esses processos Já muito Nova De entender O que você É E você Começa A ter Atitudes E o que eu diria Com atitudes Assim Tipo A forma como Você se veste A forma como Você se porta A forma como Você defende As coisas A forma como Você se coloca Entre sua família A gente sabe Que dentro Da nossa família É muito difícil A gente entregar As coisas Tanto pro lado LGBT Tanto pro lado De Questão racial Tanto pro lado De É O lado de Politicamente Assim Falando O lado da política É muito difícil A gente Conseguir Entregar Essas coisas Pros nossos familiares Que às vezes Já tem uma concepção Formada Dentro da criação Que eles tiveram E A verdade é que Os filhos São criados Pro mundo E a gente Sabe O que a gente Quer Quanto a nossa vida E a gente sabe Quem somos E assim Quando a gente Coloca a família E Se ela aceita Na verdade Aceita Entendeu Mas Não se coloca Da seguinte forma Que Tipo É Como é que eu vou falar Gente Eu acho que eles A família tem um ponto De acolher Entendeu Eu acho que a família Ela acolhe Eu acho que a família É Eu acho que a família Ela contempla Eu acho que a família Protege Mas É A questão de falar Sobre nós E colocarmos Pra outras pessoas É uma dificuldade Entendeu Porque Tudo que uma família Quer É que seja Uma pessoa comum Simples E Totalmente Padrão De sociedade Não uma coisa Totalmente diferente E não estou querendo dizer Que eu sou Uma pessoa diferente Da sociedade Não O que eu estou querendo dizer É que A nossa família Não entende Muito bem As coisas E quando a gente Se coloca Também A explicar Ainda assim Não entra tanto Então Quando se trata De família Assim Eu acho que É um pouco Delicado Sim De falar Sobre isso E Inclusive Eu estou aqui Na casa da minha família E Eu acho que O respeito existe Ele existe Com uma força Muito grande Mas A qualidade O entregar Para as pessoas Isso já tem Um pouco De dificuldade Sim Até porque A gente explica De uma maneira Talvez grosseira Ou talvez Muito erudita Que não entra Tanto na cabeça Deles E aí fica O que é De termo popular Então É Basicamente isso Que eu penso Sobre a família E como que a família Lida Em questão de quem eu sou Entendeu Um sobre uma frase Que me desmotivou Demais Assim Na minha vida É Que ecoa Até hoje Na minha cabeça Foi uma vez Assim Que Eu assumi Para minha mãe Né Que Eu era LGBT E eu tinha acabado De chegar de uma parada Gay E tudo mais E E ela falou Para mim Assim Eu não acredito Que você é isso E você nunca Vai ser feliz E Tipo Falar Que eu nunca Serei feliz Foi uma coisa Que Eu acho Que até hoje Eu me machuco Um pouco Porque Isso eu retorno Assim Eu tenho Um bom convívio Com a minha mãe Mas Ouvir isso dela Dizer que nunca Vou ser feliz Isso dói De uma certa forma Dói mesmo E Eu acho que a gente Eu acho que já Ouvi tantas frases Assim Super pesadas De pessoas Na rua Acho que a gente Já escuta Tanta coisa Que Às vezes A gente Não consegue Lembrar de tudo Né Porque a gente Faz alguma coisa Na nossa cabeça Para esquecer Mas Essa foi uma frase Que me doeu demais E assim Teve uma outra frase Também Que eu gostaria De falar Que eu tava Numa festa Eu acho que Eu não sei Se era iolo Eu não sei Era uma festa Assim De movimento negro E tudo mais E foi num carnaval E aí Vem um cara Assim Um negro Entendeu Que Tipo Tava numa festa Que a galera Que tava lá Era militante E tudo mais Ele virou E falou Que Um preto desse Olha como é Que um preto desse Tá Sabe Tipo Então Ele colocou Um machismo Puro em cima De mim Sabe Ele colocou Ele deslegitimou Toda a minha transição Ele deslegitimou Quem eu era Ele Falou como se A forma como ele falou Agrediu Tantas coisas Em mim Tantas coisas Que a gente faz Contra o trans Pra sair Justamente Dessa imagem Que eles colocam Da gente E eu acho Que isso Foi uma das coisas Que também Me doeu demais Assim Não tem como Lembrar de todas As frases Mas Eu acho Que não só Essa frase Da minha mãe Que ela falou Que nunca seria feliz Eu acho Que tem outras Frases Que ficam Na nossa cabeça E que as vezes Quando a gente Se recorda Isso dói demais Dói muito Muito mesmo Assim E principalmente Quando assim Eu tô em transição Isso acaba Florando Às vezes E a gente se emociona A gente É Fica bem Numa outra Plataforma Mas assim A gente tenta Viver De uma forma Enfrentando Todas essas coisas É Tentando colocar O melhor possível De tudo Então Eu acho Que Dentro Dessa Dessa pergunta Tem muitas coisas Que as pessoas Falam Que chocam A gente E A gente só Tem que superar Porque Se a gente Não superar Essas coisas A gente acaba É Aceitando E permitindo Essas coisas Que as pessoas Falam Então Dói mais ainda Quando a gente Permite Não dói tanto Quando a gente Enfrenta E diz que Não é O que a pessoa Tá falando E é isso Tô vindo aqui Pro canal Tô muito feliz Eu queria agradecer Super a Dana Por ter Me chamado Me convidado E tal E Muito obrigada E se você gostou Dá o seu like Gente ó Dá o like O like super ajuda o canal O like dá Fortalecimento Para o canal O like faz com que O like E o comentário De vocês Faz com que o YouTube Preste mais atenção No canal E indique O canal Para outras pessoas Assistirem também Que tem alguma coisa Pesquisa A respeito Do tema Falado Então Compartilhem Também Compartilhem Que é muito importante O compartilhamento De vocês E se você ainda Não se inscreveu Se inscreve no canal Se inscreve no canal Vai Hoje Sem maquiagem Só no batom E se inscreve no canal